Tchau! Buonasera a tutti! Vocês estão me vendo? Tudo bem, né? Tchau, ragazzi! Boa Natale! Mais um ano, se passou, já estamos perto do Natal. Tá dando pra ouvir direitinho? Tá dando pra ouvir? Ou será melhor pôr um foninho? Eu nunca sei se fala com fone ou sem fone. Microfone. Tudo bem? Como está, te belli? Como avete passado della settimana scorsa? Havete estudiato? Muito bem! Tudo a posto? Sim, tudo bem! Bravo! Estate estudiando? Vocês estão estudando? Ah, maravilha! O som está ótimo! Vocês estão estudando? Vocês estudaram as lições de viagem? Vocês leram algum site sobre viagem? Que foi a aula do mês passado? O tema de aulas do mês passado? Quem aí estudou? Me conta aí! Sim, muito! Estudou muito! Ha estudiato? Ha estudiato molto? Sempre estudiando, tutti i giorni! Brava! Molto brava! O importante é isso! A Zingara! Um pó! Ei, Zingara! Pode estudar! Que ano que vem você não escapa! A Zingara contou uma história engraçada! Vou contar! Que ela foi pra Itália e aí foi falar italiano com a pessoa, né? Com o recepcionista e ele deu um... fingiu que não estava entendendo o que ela falava e aí ela começou a falar carioca pra ele. Como que foi? Foi mais ou menos isso, né? Ah, agora você não vai entender mesmo! Agora eu vou falar carioca com você! Aí ele entendeu! Entendeu italiano, né? Não leio direito da história! Ragazzi! O pessoal está chegando! Por isso que eu estou conversando aqui! A aula desse mês, a aula dessa semana, eu vou falar sobre o Natal, estou de chapéu, de Natal. Meu chapéu parece, é mais de Papai Noel, cheia de gírias, ela falou. Meu chapéu é meio de gnomo do Papai Noel. Então, durante esse mês, toda quarta-feira, eu vou contar uma história de Natal pra vocês estudarem. E eu vou falar, né? Cada semana é um tema, cada quarta-feira é um tema. E eu gostaria que vocês pesquisassem durante a semana em outros sites sobre o Natal, pra poder reforçar o vocabulário que vocês estão aprendendo nas aulas. Porque, vamos supor, vocês vão aprender um vocabulário hoje sobre o Natal, quem ainda não sabe. Aí quando vocês leem um outro texto sobre o Natal em um site, vocês vão identificar as palavras que vocês aprenderam nessa aula. E aí vai, né, memorizando, vai reforçando isso na cabeça de vocês, pra vocês não esquecerem. Mesmo porque o tema de Natal a gente estuda uma vez por ano. Então, é bom vocês pegarem firme no tema do Natal, estudarem todo mês de dezembro, pra fortalecer esse vocabulário que vocês vão ver só o ano que vem, de novo, em dezembro. Não é muito um vocabulário do dia-a-dia, apesar, né, que os verbos, algumas palavras que a gente vai ver na aula de hoje, são palavras do dia-a-dia, mas tem algum vocabulário específico do Natal. Então, é importante, porque eu li alguns textos, eu tô falando isso porque eu percebi isso, eu li alguns textos sobre o Natal e aí eu vi que sempre aquele vocabulário se repete e a gente só vê ele nessa época do ano. Tchau, ragazzi! Outra coisa, eu tenho, igual eu falo pra vocês, eu faço um caderninho também. Eu escrevo todas as palavras, não é porque, ai, professora... Eu já falei, eu não sei todas as palavras, tem palavras que eu pesquiso, tem palavras que eu gosto de saber os sinônimos, eu sempre pesquiso mesmo conhecendo a palavra. E aí eu tenho esse caderno aqui que eu vou sempre anotando. Então, vocês... é uma sugestão pra vocês fazerem isso também. Anotem as palavras e aí, de vez em quando, vocês vão revendo o caderninho de vocês. É bom escrever pra memorizar. Mesmo porque a gente não tem mais o hábito de escrever, né? Todo mundo... mensagem, escreve abreviado, então é importante escrever também à mão. Pra memorizar e pra aprender a escrever em italiano. Certo? Andiamo alla lezione. Vocês já montaram a árvore de Natal? L'albero di Natale? Avete fatto? L'albero di Natale? Eu ainda não montei minha árvore. Tem só umas bolas, assim, espalhadas pela casa. Eu fui... Fui montar a árvore de Natal. Coloquei música de Natal aqui em casa pra montar a árvore. Aí, quando eu fui ver, não tinha árvore de Natal. Eu mudei de casa e dei minha árvore de Natal. Embora porque eu queria comprar uma árvore nova. E aí, eu não tinha árvore esse ano. E eu... Música de Natal, toda animada. E o Vinicius pra montar a árvore sem árvore. Deixa eu ver aqui. É... Pra falar que vai montar a árvore em italiano, é adobare l'albero di Natale. Quer dizer, né? Decorar a árvore de Natal. Nossa, você não viu meus quatro cadernos de italiano. Eu anoto tudo. Manda uma foto. É isso mesmo. Parlar italiano... É muito difícil. Não é, não. Não é difícil, não. Aqui, ó. Já montei desde 2 de novembro a árvore. Minha decoração está pronta. Eu... Eu sono senza l'árvore di Natale. Esperiamo bene. Perché ho comprato il mio árvore su internet. Eu comprei mia árvore di Natal na internet. E non è ancora arrivata. Esperiamo bene. Que mia rive prima del Natale. Eu espero que mia árvore chegue antes do Natal. Não, eu montarei o presépio. O presépio eu montei também. Montei e meu gato derrubou a árvore. Bom, ragazzi. Vamos à lição, porque é um texto bem longo. Eu estava esperando, estou conversando aqui para esperar o pessoal chegar. Agora acho que chegou todo mundo. Então, vamos lá. Vou compartilhar com vocês, vocês já sabem, o slide da aula. Depois eu posto para vocês lerem novamente o texto. Eu tirei esse texto de um site, que eu escrevi também o site no material, para vocês depois pesquisarem lá. Eu vou ler e depois vocês comentam quanto vocês entenderam dessa história. Vocês vão entender, porque é uma história conhecida de todos, que é a história do menino Jesus, Bambino Jesus. Então, eu tenho certeza que vocês vão entender, vai ser fácil entender essa história, tirando algumas palavras, que podem ficar... Mas eu tenho certeza que o sentido vocês vão entender. Por isso que é bom também ler outras histórias de Natal, porque vai ser fácil para vocês associarem, porque vocês já sabem, conhecem a história bem em português, né? É normal falarmos, treinar italiano e falarmos com a mão. Tem todo um... O gato derrubou a árvore. Estou lendo aqui, aí eu leio, falo de uma coisa, falo de outra. Ah, pode assistir filmes de Natal também, no Netflix tem vários filmes de Natal. Ontem eu assisti a um filme de Natal, sempre em italiano. Sempre em italiano. Vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui, meu slide. Vou abrir aqui para vocês. Pronto. Andiamo. Ih, peraí. Peraí que eu vou... Pôr o meu... Peraí que meu slide não está aparecendo. Vai aparecer agora. Vocês já sabem, né? Que às vezes... Como é ao vivo... As coisas somem. Vamos ver se vai aparecer agora. Aê, vai aparecer. Deixa eu arrumar. Vocês estão vendo? O slide de Natal? Eu vou diminuir aqui. Pronto. Tá dando pra ver aí? Tá dando pra ver aí? Deixa eu ver. Aê, tá aparecendo. Muito bem, muito bem. Andiamo. La história de Natale. Del Natale. Então, eu vou ler. Eu gostaria que vocês lessem junto, todo mundo junto, essa história, em voz alta, de preferência, para poder treinar a pronúncia. E depois vocês coloquem aí a porcentagem, quanto vocês entenderam dessa história. E depois eu vou explicar as palavras mais difíceis, que não são parecidas com o português, né? Andiamo. C'era uma vez, tanto tempo fa, um falegname de nome Giuseppe. Aê, abitava com a sua giovane esposa Maria, em uma cidade chamada Nazaré. Um dia, um angelo se apresentou a Maria. Tu avrai presto um bambino, le disse. E esse bambino será o re dos re. Le sue parole saranno de paz e dirá ao mundo intero que todos os homens são fratellis. Lo chiamerai Gesú. Maria e Giuseppe aspettavam com joia a nascida do bambino. Um dia, um soldado, para ordinar do imperador, disse. Todos os cidadãos deverão recar na cidade onde eles são natos e registraram o seu nome. Giuseppe não era de Nazaré, mas venia da outra cidade chamada Betlem. Subido, dunque, se mete em viagem com Maria. Fece salire a sua esposa su dorso de um asinello, porque o longo viagem não a estancasse troppo. Camina, camina. Finalmente, uma semana, chegaram a Betlem. Maria era muito estanca e Giuseppe começou subito a procurar uma locanda, Dove, riposar. Ah, é que testo é dove, mas é dove. Busou inutilmente a tutte le porte, mas ogni volta a resposta era a mesma. Non c'è posto per nessuno. Il cielo era ormai scuro. Giuseppe e Maria avevano perso ogni speranza di trovare un rifugio per la notte, quando, ad un tratto, videro una cappanna. Dentro c'era nessuno. Solo un bue riposava tranquillo sulla paglia. Entrarono seguiti dal loro asinello. E qui, a mezzanotte, nacque Gesù. Intorno alla cappana, tutto era buio e silenzioso. C'erano molti pastori che dormivano all'aperto per fare la guardia alle loro pecore e non sapevano che quella era una notte diversa da tutte le altre. Improvvisamente, il cielo si illuminò a giorno e gli angeli cominciarono a cantare con voce molto forte. È nato Gesù, il re del re. Alzatevi, andate a cercarlo. Lo troverete in una cappanna. I pastori, svegliati di soprassalto all'inizio, ebbero una gran paura. Ma quando capirono le parole degli angeli, angeli subito si alzarono e, guidati dalla luce e dal canto, arrivarono alla cappanna. La notizia arrivò anche all'orecchio di Erode, un re astutto e crudele che regnava in quei tempi su Bethlehem. Tutti parlavano di Gesù, il re dei re. Erode era molto invidioso, perché non poteva sopportare l'idea che al mondo ci fosse qualcuno più importante di lui. Proprio in quei giorni, arrivano alla sua regia tre sagi che venivano dal lontano oriente. Erano i re magi. Essi dissero a Erode. Una stella ci ha guidato fino a qui. Noi che conosciamo il linguaggio delle stelle, sappiamo cosa significa. È nato il re dei re e si trova qui vicino. Sai dirci dove possiamo trovarlo? Io non lo so, rispose Erode, ma voi certamente, con la vostra sapienza, riuscirete a trovarlo. Tornate subito a dirmi dov'è, perché anch'io voglio festeggiarlo e portarli i miei donni. In realtà, le sue intenzioni erano ben altre. I tre re magi partirono quella stessa notte. Il loro cammino era illuminato dalla luce della stella. La natura pareva incantata e tutti gli animali stupiti uscivano dalle loro tannie. C'erano l'istrice, la volpe, l'ibis, il colibri. Ad un certo punto, la stella diventò ancora più luminosa e si fermò sopra la capanna. I re magi capirono di essere arrivati e posarono davanti al bambino, i doni preziosi che avevano portato con sé dall'Oriente. Durante la notte, mentre Giuseppe dormiva, gli apparve in sogno un angelo. Scappa Giuseppe, gli disse, e va in Egitto con Maria e il bambino, perché Erode lo sta cercando e vuole ucciderlo. Anche i re magi furono avvertiti delle intenzioni di Erode e decisero di non tornare da lui, seguendo un'altra strada. Ripartirono per l'Oriente. In piena notte, Giuseppe svelò Maria, presero il bambino e insieme fuggirono verso l'Egitto. Cavalcarono giorno e notte sul dorso del loro asinello e non si fermarono finché si sentirono al sicuro. Intanto Erode, furioso, perché i re magi non le avevano obbedito, ordinò ai suoi soldati di mettere a ferro e fuoco il paese in cerca di Gesù, ma non riuscì a trovarlo. Giuseppe, Maria e il bambino rimasero in Egitto finché l'angelo non le avvertì che Erode era morto. Allora capirono che era arrivato il tempo di rimettersi in cammino per tornare a Nazareth. Dopo un lungo viaggio, finalmente, arrivarono alla loro casa. Gesù era cresciuto e giocava contento su l'espale su l'espale di Giuseppe. Eu peguei esse texto nesse site aqui da nostrafamilia.it Depois vocês podem pesquisar lá melhor. Deixa eu voltar aqui. E aí, quanto que vocês entenderam do texto? Foi fácil, não foi? Algumas palavras que ficam meio... Deixa eu ver aqui. Daqui a pouco aparece escrito pra mim. Enquanto isso, deixa eu tomar uma aguinha. Esse site que eu peguei é uma historinha pra criança. Então, as palavras são bem simples. O texto é bem tranquilo de entender. Depois vocês entram no site. Tem todas as figurinhas. É super bonitinho. Muito bene. avete capito 80, 90% Bravissime. Só algumas palavras não entendiam. É, as que são parecidas com português fica fácil entender, né? Aí tem uma palavra ou outra que a gente imagina que a gente imagina que o português é sempre assim, italiano, né? E outras palavras que são completamente diferentes do português. Eu... Grazie. Adorei você de mamãe noel. Como chama mamãe noel italiano? Como chama... Ah, eu tenho uma pergunta pra vocês. Como chama papai noel em italiano? Como chama... Como é o nome... Como é o nome... Primeira pergunta. Quem sabe? Qual é o nome do papai noel? O nome do papai noel. O nome do papai noel em italiano. Segunda pergunta. E nome... Dei... Trê... Remade. O nome dos três reis magos. Mas em italiano, não em português. Em português não vale. E... E regale... Quei... E tremade... Ano... Portato... Al bambino Jesus. Babo Natale! Padre noel. Não... Babo Natale. Ó... Em italiano, eles falam babo pra falar papai e falam papá e falam padre. No caso do papai noel é babo natale. E é babo papai natal, né? Não papai noel. Babo natale. Muito bene, muito bene. Babo natale. Linda a história. Não se preocupe, eu sou uma criança grande de 71 anos. Bravíssima, bela. Babo natale. Agora o nome... Dei... Trê... Remade. E nome... Dei... Trê... Remade. O nome dos três reis magos. Em italiano. Alguém sabe? Eu fiz essa... Quem assistiu a aula de Natal que tá no curso como aprender italiano, eu fiz essa pergunta no curso. Quem assistiu, quem lembra, quem é aluno, né? Já assistiu uma aula de Natal e lá eu falei o nome dos três reis magos. bom... Ninguém escreveu aqui ainda. É que demora pra aparecer. A Zingara não sabe, não assistiu a aula. Tá lá a aula de Natal. No último... No último módulo. Sei não. Vou dar mais uma chance. E o presente, né? E regale que é no portato a bambina de Jesus. Ah, português, italiano. Ah, não lembro. Também não assistiu a aula. Vamos lá. Vou escrever aqui. Vou falar e vou escrever, né? Gaspare Melchiorre E Bal... Opa. Baldassare. Eu vou... Depois eu vou postar o texto pra vocês. No grupo eu mando pra vocês. Gaspare Melchiorre E Baldassare. Gaspare A portato L'incenso. Melchiorre Loro E Baltassare Baldassare La mirra. Gaspare L'incenso Melchiorre L'oro E Baldassare La mirra. É parecido com português, né? Só que termina com E. Em português termina com R. E o que eles portaram... O que eles... Portaram... O que eles trouxeram... O que eles levaram pro menino de Jesus também. Tem incenso, 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 ouro e mirra. Igual a português. Bom, vamos lá. Vou voltar ao slide agora. Pra fazer a explicação. Os restos mortais estão em Milão. Fui lá. De quem? Dos três reis magos? Ó, não sabia. Eu... O que eu vi é que não tem nada a ver com o Natal. Tem mais a ver com a Páscoa. O Santo Sudário Na igreja em Torino. Que, nossa. Maior emoção. A gente nem vê o de verdade. Só vê a réplica, né? Daquele tecido que tem... Que eles falam que é a face de Jesus. Eles não mostram o tecido verdadeiro. Tá guardado na igreja. Mas só de ver aqui, ele já é uma emoção. O que não tem nada a ver com o Natal, né? Tem a ver com a Páscoa. Páscoa. Bom, vamos lá. É que eu lembrei. Deixa eu voltar aqui o slide pra gente continuar... Com a aula. Deixa eu voltar. Pronto. Opa, opa. Voltei demais. Então, vamos lá. Deixa eu marcar aqui. De amarelo. Então, te eram na volta, né? Era uma vez. Volta. Pode ser volta. De igual português, né? Dá uma volta. E significa vez também. Tanto tempo. Tanto tempo. Tempo verbal é esse. O que vocês precisam é entender. Que tempo se fala no passado, no presente, no futuro. E memorizar como fala e depois pra entender. Então, o nome, eu tô falando, mas não é o mais importante. Então, como é uma história que passa há muito tempo atrás, a maioria dos verbos estão no passado. E como é uma história de muito tempo, ela tá nesse tempo passato remoto. Tem dois tempos passados, que é o passato remoto e o passato próximo. Deixa eu voltar aqui. E o passato próximo. O passato próximo é o tempo no passado mais usado em italiano. Que é aquele que usa o auxiliar e mais o verbo. O passato remoto corresponde a esse mesmo tempo verbal. Só que ele é mais usado em histórias, igual essa. Que é uma história escrita, né? Que é um vocabulário um pouco mais formal. As pessoas, quando estão falando também formalmente, elas usam o tempo passato remoto. Porque hoje em dia, as pessoas falando na gíria, falando também rápido, no dia a dia, lá na Itália, elas acabam sempre usando o verbo, o tempo verbal no passato próximo. Que é esse tempo que usa o auxiliar e mais o verbo. É só uma informação pra lembrar também quem fez o curso de verbos. Mas não precisa ficar, né? Agora não é o momento de se preocupar com o verbo. É só preocupar que o verbo é no passado, o passado mais antigo. Aí tem tanto tempo fá. Esse daqui é o verbo fária. O verbo fazer no passado. Tanto tempo faz. É um falenhame, que significa falenhame. Falenhame significa carpinteiro. Aí a gente lembra, né? Pra associar, lembra o que José era, um carpinteiro. Então aí, tá falando de José, que é Giuseppe. Então a gente, é, associa, né? Que falenhame é carpinteiro. Giuseppe é José em italiano. Habitava, igual português, né? Colasso a Giovanni, esposa, Maria. E o Natitá, que a mata, Nazaré. Então aqui, fácil de entender. Um giorno na Ângelo, se presentou. Aqui, é o verbo apresentar, é o verbo apresentar. No passado remoto, nesse tempo passado que aconteceu faz muito tempo. Então se apresentou a Maria. Tu avrai. Aí ele tá falando do futuro aqui, né? Tu avrai. Então você haverá, você terá, que é o verbo avere. Presto. Presto é em breve, rápido. Um bambino. Le disse. Disse é verbo dire, verbo dizer. No passado. E questo bambino sarà, aqui é o futuro. Né? Tá falando aqui, ele será. O rei dos reis. Então ele tá falando do menino de Jesus que não nasceu ainda. Então é futuro. Sarano, di pace. E dirá. Verbo dire, no futuro. Al mondo inteiro. Que tutti gli omni. Sono fratelli. Fratelli, plural de fratello. Que é irmão. E fratelli, irmãos. Lo camerai, aqui é o futuro, também. Você o chamará. Jesus. Maria e Giuseppe aspettavano. Verbo aspettare. Então eles esperavam, aqui é presente. Com joia. Joia significa felicidade. E significa joia também, né? Um anel, uma joia, um brinco, uma pulseira. Significa joia. Só uma coisa que não pode acontecer. Por exemplo, se alguém pergunta pra mim. Aqui no Brasil. Tudo bem? Aí eu falo, tudo joia. Em italiano eles não falam. Tutto joia. Pra falar, tudo bem. Igual a gente fala aqui. Então vocês não falam. Não usem falar. Tutto joia. Tá? Então joia é felicidade. Alegria. Então com joia, com felicidade. La nascita. Então, nascimento del bambino. Un giorno. Arrivou. Verbo arrivare. No passado. A Nazaré é um soldato. Per ordine dell'imperatore, né? Então tá falando que é por ordem do imperatore. Dice. Verbo dire no passado. Tutti tarini. Dovrano. Aqui também é o tempo no futuro. Deverão. Dovrano. Verbo dovere. Dovrano. Recarci. O que que significa recarci? Transportare. Então, como é reflexivo, né? Tem um si aqui. É reflexivo. Então, transportar-se. Conduzir-se, né? Mover-se. Nela tita dove sono nati. Então, onde as pessoas nasceram. Ela registrare il loro nome. Então, ele fala que as pessoas têm que voltar cada uma para a sua cidade. Por isso que Giuseppe foi a Bethlehem. Giuseppe non era di Nazaré, ma veniva. Verbo venire. Né? Vir. Vinha. Passado. Vinha. Donatra tita che amata Bethlehem. É súbito. Súbito significa rápido. Dunque. Dunque significa então. E é a mesma coisa que allora. Se mise. Se. É reflexivo, né? Ele mesmo. É mise. É o passado remoto do verbo mettere. Que é colocar. Então, se colocou. Se mise. Se colocou em viaggio. Comaria. Feche. Que é o verbo fare também no passado remoto. Feche salire. Então, a fez sair. Subir. Salire é subir. La sua esposa. La sua esposa. Su dorso. Então, em cima. Su. Em cima. Dorso é o... As costas, né? De um asinello. Asinello. Asinello é o burrinho. Vocês não podem confundir burro em italiano. Que burro em italiano significa manteiga. Burro, manteiga. Não é o bicho. É manteiga. Chega lá na Itália. Volha um pane com burro. Aí vão pensar que é pão com animal. Não. Burro é manteiga. E asinello. Que significa burrinho. Porque um longo viagem não la estancasse. Estancasse é o verbo estancar. Que é o verbo cansar. E tropo é muito. Camina, camina. Verbo caminare. Que é o verbo andar. Finalmente, ao nascer, arrivarono. Verbo arrivare. Que é o verbo chegar. Então, chegaram a Bethlehem. A Belém. Mariela, mortos, tancas. Tancas, cansada. E Giuseppe, cominciou. Verbo cominciare. No passado, né? Então, o verbo começar. Súbito, quer dizer rápido, né? Imediatamente. Acercare. Cercare é o verbo procurar. Una locanda. O que significa locanda? Uma pensão. Dova. Aqui está escrito errado. Aqui é dove. Significa onde. Dove. Riposare. Onde descansar. É buçó. Buçó é bater, né? Bater na porta. Buçó. No passado remoto. Inutilmente. A tu teleporte. Ma ogni. Onde significa cada. Cada volta. Cada vez. La resposta era la stessa. La stessa. A mesma. Não c'è posto per nessuno. Então, não tem. Posto é lugar. Para ninguém. O cielo era ormai. Ormai é nesse ponto, né? Nesse momento escuro. Então, já estava escuro. E Giuseppe e Maria avevano, verbo avere, tinham, perso, perdido, verbo perdere, ogni esperanza de trovare un rifugio per la notte. Trovare, verbo encontrar. Trovare, verbo encontrar. Adun trato. O que significa trato? De improviso, de impulso, de repente, um sinal. Isso significa trato. Videro, verbo vedere, no passado. Una capana. Capana, até parece português, né? Se fosse um B aqui, uma cabana. Então, capana, cabana. Dentro, non c'era nessuno. Então, dentro não tinha ninguém. Solo un buè. O que é um buè? Um boi. Quem for tomar um cafezinho na Itália, lá tem um docinho, que é tipo um biscoito. Que chama occhio di buè. Alguém já comeu occhio di buè? É uma bolachinha doce. Tem grande e tem pequena. Ela é redondinha e dentro tem ou Nutella ou geleia, marmelata. Chama occhio di buè, porque aí parece o olho de um boi. Essa bolachinha. Reposava. Reposava, né? Tranquilo, sulla palha. Então, em cima. Sulla, em cima da palha. Entrarono, seguite da loro asinello. Então, o asinello seguiu eles. E qui, então aqui, nessa capana. A mezzanotte, nacque. Nacque, verbo nascere. No passado. Passado é remoto. Nacque, nasceu Jesus. Intorno alla capana, tutto era buio. Buio é escuro. E silencioso. E silencioso. C'erano. C'erano, tinham ou existiam. Molti pastori. Menino. Eu não sabia. Pra mim, era pécora, máscara e pécora fêmina. Era ovelha em italiano, né? Que era ovelha macho e ovelha fêmea. Mas não é. Carneiro em italiano significa montone. Eu não sabia. E aí, tem o anhelo, que é o filho da ovelha. Que é o cordeiro. Quem fez aula de oração vai lembrar. Anhelo de Dio. Que é o cordeiro de Deus. Que é o filho da ovelha. Filho de la pécora. É l'anhelo. E não sapevano. Então, não sabiam. Verbo sapere. Verbo sapere. Que é que era uma noite diversa, diferente, da tutte. E aqui está escrito errado também. Que é tutte. Tutte. De todas. Le altre. Tutte. Le altre. Improvvisamente. Il cielo. Então, de repente, né? De improviso. Il cielo. Céu. Se iluminou. Verbo iluminare. No passado. A giorno. Então, o céu se iluminou tanto que parecia dia. Ele e a ángeles cominciaro. No verbo cominciare. Começar. A cantare. Com voce. Tem que prestar atenção aqui na pronúncia. Pra não ler você. Voce molto forte. É nato. Aqui é o tempo no passado próximo. No passado. É, passado próximo. Ele está contando uma coisa que aconteceu naquele momento. Mesmo que seja num passado, uma história antiga, né? O anjo está contando ali no presente uma coisa que tinha acabado de acontecer. Então, é nato, Jesus. Então, nasceu Jesus, rei dos reis. Alzatevi. Verbo alzare. Que é o verbo levantar. Então, alzatevi. Então, levantem-se. Andate. Evão. Evão. Aqui é o verbo andar e é o verbo ir. Evão. Procurar. Procurá-lo. Tercárea. É o verbo procurar. E o loa está se referindo a Jesus. Loa, aqui de novo, né? Se referindo a Jesus. Troverete. Verbo trovare. Que é o verbo encontrar. E numa capana. E pastore, svelhate. Svelhate é o verbo svelhare. Que é o verbo acordar. Então, os pastores acordaram de soprassalto. Então, de repente. Al improviso. Improvisamente. Al inicio. Então, de início. Ébero. Opa. Ébero. O verbo. Avere. No passado. Então. Eles tiveram. Una. Gran paura. Paura. Medo. Ma quando capirono. Verbo capire. Verbo entender. Le parole degli angeli. Subito. Subito. Di novo. De repente. Se alzarono. Aqui. Verbo alzare. Di novo. Levantaron. E guidati. Ghiados. Dalla luce. E dal canto. Arrivarono. Verbo arrivare. Che é o verbo chegar. Alla capana. La noticia que arrivó. De novo. Verbo arrivare. No passado. Chegou anche. Allorecchio. Orecchio. Orelha. Di erodes. Um re. Re. É rei, né? Já deu pra entender. Eu não falei. Astuto e crudele. Que reinhava. Se você não entende a pronúncia, né? Ia falar. Reguinava. Ia falar. Que palavra é essa? Mas quando sabe a pronúncia certa, que aqui é reinhava, aí é até parecido com o português, né? Reinava. Incoitempe. Então, naqueles tempos. Tu te parlava no dia de Jesus. Herodes era muito envidioso. Dá pra entender também, né? Invejoso. Não poteva suportar ele ideia que te fosse qualcuno importante. Importante. Tem que prestar atenção também. Pra falar importante. Não importante. Importante. Dilui. Próprio inquadiono. Arrivano. De novo verbo. Arrivare. Ala sua redia. Que significa redia. Ao seu palácio. Ao seu reino. Tressade. Sade. Plural de sádio. Que significa sábio. Então, um sádio é um sábio. Aí, três sádio são três sábios. Que venivano. Então, vinham. Verbo venire. Da lontano. Lontano é longe. Então, eram os reis magos. Esse. Tá falando deles, né? Os três reis magos aqui. Disseram. Então, falaram. Disseram. A Heródia. Una estela. Te ha guidato. Fino. Fino significa até. Então, fino aqui. Até aqui. Noi que conosciamo. Verbo conoscere. Verbo conhecer. E linguagem del estele. Sapiamo. Verbo sapere. Sabemos. Aqui é no presente. Conosciamo também é presente. Cosa significa? Cosa significa? Aí. Cadê? Perdi. É nato. Ré. Deré. Se trova. Então, o verbo trovare. Que é o verbo encontrar. Quivitino. Saidirte. Aqui é o verbo dire. Verbo dire. Verbo dizer. E tá falando, sabe? Nos dizer, né? O ti é reflexivo. Tá falando nos dizer. Dove possiamo trovarlo. Trovar é o verbo encontrar. E o loo se refere a Jesus. E o non lo so. Respose. Respose. É. Respondere. O verbo respondere. Responder. Erode. Mas voi certamente con la vostra sapienza. Sapienza, sabedoria. Reuxirete. Verbo reuxire. Que é o verbo conseguir. Então, vocês conseguirão trovarlo. Encontrá-lo. Tornate. Tornate é o verbo tornare, né? Que é voltar. Adirme. Verbo dire. E mi, né? Dizer a mim. Dover. Porque aqui eu voglio festegiarlo. Voglio o verbo volire. Verbo querer. E portar-li. Aqui é reflexivo, né? Portar-li a lui. E me idone. Em realtà, le sue intencioni era bem, erano bem, altra. Aqui tá comentando sobre a intenção. Di Erode. E tre remade partirono. Verbo partire. Quella stessa, mesma, noite. E loro camino era iluminato dalla luce della stella. La natura pareva. Pareva, verbo parere, que é parecer. Encantata. E tutti gli animali stupiti. Que significa stupiti? Stupiti é plural de stupito, que significa maravilhado. E aqui, como é plural, maravilhados. Impressionados. Uxivano, verbo uxire, que é o verbo sair. Dale loro tane. Tane é o plural de tana, que significa toca. E aqui tocas. Ou ninhos também. É da casinha dos animais. Ou é um ninho ou é uma toca. Tcherano, tantinho. Istrite, listrite. Que animal que é esse? Porco espinho. Istrite, porco espinho. Volpe, é esse animal aqui do lado. Ibes, que é um pássaro, que eu não sei que pássaro que é. E colibri, que vocês devem imaginar que é esse aqui. Ah, esse aqui é Ibes, esse desenho aqui. Mas eu não sei como chama em português esse animal. Raposa e beija-flor. Há, de um certo ponto, a lastela diventou. Diventou, o verbo diventare, que é tornar. No passado. Então, se tornou. Ancora, significa ainda. E pio, mais. Luminosa. Esse fermo, fermo, o verbo fermare, que é o verbo parar. Sopra, em cima, la cabana. Então, em cima da cabana. E remage capirono, o verbo capire, que é o verbo entender. De essere arrivati. Então, de serem, de serem, deles terem chegados, né? Aqui, se a gente traduzir, não vai ser igual a português. Mas, significa terem chegado. E posarono. Então, posarono, o verbo posare, colocarono ali, né? Davante, na frente. Al bambine, i doni preziosi que avevano portato. Então, que tinham levado. Portato, o verbo portare. Consé. Consé significa consigo. Dall'Oriente. Durante la notte, mentre, significa enquanto, Giuseppe dormiva, li aparve. Então, aparire, apareceu. Ensonho, un angelo. Escapa, escapar, né? Igual a português. Disse verbo dire. Evane dito, aqui aparecido. Per quê? Porque lo está cercando. Cercando é procurar, verbo cercare. E vole, quer. Utiderlo. Utidere, verbo matar, assassinar. E o lo se refere ao bambino. Ao bambino Jesus. Anche, também. Irremage furono. Então, foram. Verbo essere, verbo ser no passado. Avertite, advertidos. Dere intenzione. E decisero, verbo decidere, verbo decidere, no passado. De non tornare da lùi. Seguendo un'altra estrada, ripartirono per l'Oriente. Então, os três remarcos voltaram para o Oriente. In piena notte. Piena, cheia, né? Mas aqui quer dizer no meio da noite, né? In piena notte. Pieno quer dizer cheio. Piena, cheia. Mas piena notte, quer dizer no meio da noite. Giuseppe esvelhiò. Verbo esvelhiare, que é acordar. Maria. Presero. Presero, verbo prendere. Que é o verbo pegar. Ir bambino. En sieme. En sieme. Juntos. Fudirono. Verso. Verso em direção. Ao Egito. Aqui, igual português, né? Praticamente, cavalgaram. Giorni notte. Sul dorso. Então, em cima das costas. Deloroazinello. E non fermarono. Fermare. Verbo parar. Finqueam. Que significa finque. Até quando. Non se sentirono al sicuro. Entanto, erode furioso, perché remade, non le avevano obedito. Non tinham obedecido. Ordinò a suoi soldati di mettere a ferro e fuoco. Que significa ferro e fuoco. Significa destruir. Né? É uma expressão que significa destruir. Igual português, né? Il paese, in cerca, cerca, cercare, na procura di Gesù. Ma non riusci. Riusci, verbo riuscire, que é conseguir. Trovarlo, encontrálo. Giuseppe, Mari e il bambino, rimasero, verbo rimanere. Que é o verbo permanecer. Inedito, finqueam. Até quando. L'angelo. O angelo. Non li, averti. Então, li se refere aos três. E averti. Adverteu. Já começa a confundir. Falou, avisou a eles, né? Que Herode era morto. Allora, então, allora, então, capirono que era arrivato. Então, que tinha chegado, arrivato. Il tempo di rimeter-se. Rimeter-se é o verbo meter-se, né? Que é o verbo mettere. Então, ri é rimettere, né? É recolocar-se. E encamino per tornare a Nazaré. Dopo o longo viagio, finalmente, arrivarono. Então, chegaram. Alla loro casa. Gesù era cresciuto. Então, Gesù era crescido. E giocava contento, sulle, insima, spalle, ombros di Giuseppe. Certo, ragazzi. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar. Deixa eu ler aqui os comentários. Uma bela história. Qual site foi o texto? Eu tô lendo aqui, eu sei caso. Eu vou... Deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui pra vocês o site. Deixa eu mostrar aqui. No slide. Esse é o site. Lá, nostrafamilia.ita Depois vocês entram no site. Ele é super bonitinho. E aí, olhei o que é ibis em português. Se chama ibis também. E tem muitas espécies de ibis. Muito bene. Grazie. Grazie, amore. Mamãe Noela. Qual chama Mamãe Noel em italiano? Alguém descobriu? Mamãe Noel em italiano. Mamãe Noel em italiano. Mamãe Noel em italiano. Eu não sei. Deixa eu ver aqui. Alguém descobriu como fala Mamãe Noel em italiano? Será que tem Mamãe Noel em italiano? O plural de re é re mesmo. Marli, bem-venuta. É re mesmo. Tem algumas palavras em italiano. Por exemplo, titá. Que é a mesma palavra no singular e no plural. Re é uma dessas palavras também. Que mais? Ah, e re. Rei. Redina. Rainha. Ah, não apareci. Deixa eu voltar. Redina. Rainha. Essa história é um exemplo que eu falo. Quando a gente lê sobre um assunto que a gente já conhece, fica mais fácil de entender. Quando eu contei sobre outros assuntos, fiz as aulas de viagem, por exemplo. Que era um assunto que nem todo mundo conhecia. Quando vocês escreveram a porcentagem, tinha gente que tinha entendido 10%, 20%, 30%, pouco. Agora, essa é uma história que todo mundo conhece, então não teve menos de 80% de entendimento. Então, eu tenho uma lição pra vocês, lição de casa, pra vocês pesquisarem em outros sites sobre essa história, a história do menino Jesus. Porque essa daí é uma historinha pra criança. Tem outros sites que, às vezes, contam uma história do menino Jesus, só que um pouco mais profunda. Então, é bom pra vocês, vocês vão identificar o mesmo tipo de vocabulário, mas, às vezes, palavras mais formais e outro vocabulário. Então, essa é a lição de casa pra vocês, pesquisarem a história do Natal do menino Jesus, do bambino Jesus, Senhora Natale. La mamma Natale, Senhora Natale. Gente, eu não sabia. Nunca falaram da mamãe Noel. Fiquei tantos anos na Itália, passei tantos anos no Natal lá. Nunca deram bola pra mamãe Noel. Não é possível que eu esqueci? Mamãe Natale. Ou eu esqueci. Porque eu não tô lembrando. A semana que vem, outra história de Natal. Pra vocês aprenderem mais vocabulário, mais palavras. Temos muitos hotéis, Ibis, aqui no Brasil. E um time de futebol de Pernambuco. É, então, esse passarinho é famoso. Esse pássaro é famoso. Nunca, não sei que pássaro é esse. Eu falo uma coisa, eu leio o comentário, aí eu falo outra coisa. Então, gente, todo mundo estudando. Pra próxima aula, vocês me contarem o que vocês acharam de estudar outro texto sobre a história do bambino Jesus. Mariana, você colocará o texto ainda hoje no grupo? Sì! Sì, ragazzi. Pra vocês já estudarem. Certo? Allora, ci vediamo. Graças, amores. Allora, Elisa, graças. Allora, ci vediamo. La próxima semana. Questa mercoledì, tutti mercoledì della mia settimana, è uno dei giorni più belli della settimana. Então, todas as quartas-feira da settimana, è uno dei giorni più felici della mia settimana. Io adoro fare questa aula. Deram treze folhe solo con le parole del texto che você observò. Isso mesmo, io anotei due? Molto bene. Ai, ó, quem não está no grupo ainda do Telegram, ou no grupo de alunos, tem o link aí, pra poder pegar o material da aula. Va bene? Allora, um becione a tutti e ci vediamo la próxima settimana. Andiamo tutti a estudiare e parlare italiano. Um becione. Ciao!